Seja bem-vindo, eu sou Gigi Barreto, perita há mais de 10 anos e já te escreve e ativa o sininho por aqui porque tem investigação, perícia criminal e mistérios. Fica à vontade também para compartilhar os vídeos e me marcar, porque assim, eu amo saber que vocês estão gostando do que eu produzo aqui com muito carinho. Mas agora vamos ao vídeo. Eu já deixo claro que esse vídeo é polêmico, porque a perícia criminal não gosta de ser questionada. É assim, como se ela fosse perfeita e blindada contra os erros. Então aí vocês já imaginam o quanto que eu sou atacada por alguns, porque eu trago aqui o outro lado da história. Outra coisa que eu também quero deixar bem claro é que eu também não estou afirmando que a perícia errou. Vou trazer os pontos que os jornalistas, o Rogério Pagnan e o Flávio Ferreira, que acompanharam esse caso na época, os pontos que eles levantam. Resumidamente, porque eu tenho um vídeo sobre o caso Nardone, tá? Aqui na playlist, olha lá, pericial. Esse caso, ele se trata de uma menina, a Isabela Nardone, que foi jogada do sexto andar do edifício London, aí em São Paulo. O pai e a madrasta, até hoje, eles alegam inocência. Eles afirmam que um assaltante entrou no apartamento. Já para a polícia, eles são culpados de homicídio. Eu lembro que na época, nos fóruns da internet, essa teoria de assaltante, ela foi bastante falada. A história oficial vocês já sabem. Por isso, mais uma vez, qualquer dúvida, vai lá no vídeo que eu produzi, tá? Sobre o caso. Lá na playlist Olhar Pericial. E depois assistam o documentário da Netflix sobre o caso, tá? E também as entrevistas do Rogério Pagnan e Flávio Ferreira sobre o caso para a Folha do Estado de São Paulo. Esses dois jornalistas, eles são categóricos em afirmar que a polícia e a perícia não foram imparciais. Então, vejam só, é diferente de dizer que eles são inocentes. Eles afirmam que a polícia e a perícia foram imparciais. Por isso, escolhi os pontos que eles levantam que eu vejo como cruciais para a gente discutir. Falhas no vídeo 3D de reprodução simulada produzido pela perícia oficial de São Paulo. O vídeo foi uma estratégia muito forte de convencimento do tribunal de júri e da população. No documentário da Netflix, a própria perita Rosângela, da época e do caso, afirmam que o vídeo tinha falhas. Eu lembro até a fala da Ilana Cazói nesse documentário, que ela fala assim, ah, é impossível uma investigação não ter falhas. Eu concordo, é verdade, é impossível mesmo. Mas existem falhas e falhas. Nesse vídeo, por exemplo, logo de cara, a tábua de passar roupa estava no lado oposto ao que foi fotografado pelo perito de local ali no corredor de entrada. Poderia ser algo pontual e sem relevância, mas quando se trata de uma trajetória do agressor com a vítima pingando sangue, essa falha deixa de ser irrelevante. A agressão de Ana Jatobá contra Isabela dentro do carro na garagem do prédio e o sangue encontrado no carro. Quando se fala na Isabela pingando gotas ali de sangue, nós vamos lá para o início do vídeo em 3D, tá? A história narrada, ela começa já com algo muito forte contra uma criança indefesa. É tudo que a acusação quer. Eu não vou entrar no mérito se ocorreu ou não, mas eu tô te dando uma visão fria do que é ou não nos bastidores. A perícia dela afirmou que Ana Jatobá, ela teria dado um murro bem forte com o anel na testa de Isabela e por isso teria sangue na cadeirinha do irmãozinho e nos bancos do carro, lá do Alexandre. As perguntas aqui, com qual anel Jatobá teria feito isso? A perícia determinou? Não, não se sabe, porque não fizeram análise nesses anéis. Se tinha DNA, DNA da Isabela neles, porque se teve contato. E todo contato deixa uma marca? Lá o Car já dizia isso. Então, aliás, esse ferimento na testa da Isabela, ele é compatível com diversos instrumentos. E as manchas de sangue ali no carro? Rogério e Flávio, eles afirmaram nessa entrevista aí que essas manchas não são sangue. Eram materiais biológicos, mas não sangue. Inclusive, eles mostraram lá no laboratório de genética, lá de São Paulo, que dizem que o DNA da cadeirinha é uma mistura de DNAs. E um deles era um DNA masculino, certamente ali de um dos irmãozinhos dela. E os demais DNAs encontrados, não foi possível definir a quem pertencia. Olha só. Mas o vídeo diz que era sangue de Isabela. São afirmações, assim, completamente diferentes. Manchas de sangue e luminol. Esse caso, ele tornou luminol famoso e um queridinho da população. Uau! Era aquela coisa assim, né? A perícia pode encontrar manchas de sangue que foram lavadas. Perfeição! Então, quase. O que a população não sabe é que o luminol não reage apenas com sangue, mas com qualquer material que tenha ferro na sua composição. Então, as manchas ali encontradas, elas deveriam ser enviadas ao laboratório e analisadas para sangue humano. Ou esse teste ser feito ali mesmo, no local de crime, tá? Então, segundo os jornalistas, esses testes não foram feitos. Com exceção do material encontrado no carro. Todas as outras manchas do apartamento não teriam sido feitas o teste, tá? Para sangue humano. Eu acredito que esse material não foi enviado para o laboratório porque foi feito ali mesmo, no local. Porque isso é tão básico que a perita Rosângela não deixaria escapar. Seria muito amadorismo, o que ela não era naquela época. Pode ser que ela não tenha colocado no laudo, mas deveria ter colocado, né? E, no mínimo, ela deve ter fotos dessas etapas dos testes feitos no local. A altura das manchas de sangue. Para quem não sabe, a morfologia das manchas de sangue ajudam a determinar a altura, o direcionamento, o ângulo em relação à vítima e tudo mais. A perícia, ela mostrou uma foto de uma mancha com outras manchinhas satélites, que a gente chama, outros respingos ao lado, tá? Ao redor ali da mancha central. Como sendo a produzida de uma altura de 1,25 m. Essa altura é importante porque seria a altura em que Isabela estaria sendo carregada por Alexandre Nardone. E que a Ana Jatobá não teria condições de carregar naquela altura. Então, esse padrão aí, ele realmente é bem típico para essa foto aí padrão. Mas a questão é que as demais gotas não seguem esse padrão. Mas por quê? A própria doutora Rosângela explica que, por ser latente, ela foi ali lavada, então ela sofre modificação da forma. Aí a gente vai agora para o balde na fralda. Esse ponto aqui, ele é polêmico. A perícia, ela teria encontrado um balde com uma fralda lavada e de molho dentro de um balde. Então, chamou a atenção porque o apartamento estava muito bagunçado e só aquela fralda ali lavada. Eles pegaram a fralda e fizeram o teste com o minol. O bingo reagiu. Agora, de novo, segundo os repórteres, não foi feito o exame para saber se aquilo era sangue humano. Eu duvido que isso aí não tenha sido feito, porque se não foi um vacilo muito grande. Mas o material, ele foi enviado para o DNA. E foi impossível constatar algo, porque a amostra era muito pequena. Aí, essa parte eu não entendi. Por quê? Se a fralda, ela foi usada para estancar o ferimento lá do carro até o sexto andar, que estava ali gotejando, não era para ter uma quantidade no mínimo razoável? Ah, e além disso, os repórteres falaram e mostraram imagens onde a posição do balde e a cor do balde não eram as mesmas. Ok, agora vamos lá, tá? Esses detalhes, na minha opinião, são irrelevantes. A cor, tipo de balde, não vai mudar o resultado, nesse caso aí. E a perícia trabalha com o que tem. E aí, a perícia não ia usar o mesmo balde que estava na cena, o vestígio em si, entendeu? E aí, usa algo parecido. Apesar dos repórteres, esses repórteres levantarem alguns pontos interessantes, esse aqui, para mim, faz mais parte de um caça às bruxas. No caso, a perícia. Marca de esganadura e bacia quebrada. Segundo a polícia, as duas ações teriam ocorrido dentro do apartamento. A reprodução simulada afirma que Isabela Nardoni teria sido jogada com força pelo Alexandre, ali perto do sofá, na sala. E por isso quebrada a bacia. Tudo isso porque encontraram manchas, de novo, com o uso de luminol perto do sofá. Mas que não foi feito o teste para saber se era sangue humano, né? E, ainda mais, nem teriam analisado se era da Isabela aquelas manchas. Além disso, não analisaram se a queda poderia ter provocado essa lesão. Gente, vários médicos afirmaram que não deveria ter sido descartada essa hipótese. Porque como é que uma queda daquela não pode causar um dano desse na bacia? No mínimo, deveria ter sido analisado. Agora aqui, o laudo do IML afirmou também que Isabela sofreu esganadura. Além das marcas no pescoço, a menina tinha a língua protuberante e lábios e unhas roxas. Então, isso aí é típico também de asfixia, mas não somente de asfixia. Sobre isso, sobre quem esganou, né? A doutora Rosângela teria concluído que foi Ana Jatobá. Porque as marcas de unha na nuca não poderiam ter sido feitas por Alexandre, já que ele roia as unhas até o talo. Os repórteres aqui, eles levantaram alguns fatos. O primeiro é que eles afirmam que essa informação não consta no inquérito nem no processo, em nada. Aí, a família pagou para peritos nos Estados Unidos fazerem análise, tá? Sobre essas marcas. E eles concluíram que as marcas no pescoço de Isabela não eram compatíveis com as mãos de Ana Jatobá. E mais, as marcas na nuca se assemelhariam a escoriações. Realmente se assemelham. E poderiam ser produzidas pela queda também. Eles ainda levantam uma reportagem, esses repórteres, uma reportagem do Estado de São Paulo, onde o diretor do IML, Hideaki Kawata, afirma que os sinais encontrados no pulmão e coração em Isabelle poderiam ter sido decorrentes de uma parada cardiorrespiratória. Logo, a língua protuberante e a coloração azulada na boca e unhas. Buraco na rede de proteção e o local de queda da Isabelle. Aí vamos lá. Se a posição final da Isabelle Nardone no chão, lá caída, estivesse errada? Pois bem, estava. O perito no dia do crime não viu Isabella caída quando ele chegou, porque ela foi socorrida antes. Restou colher informações que estaria com quem estava lá, né? E o perito deu azar de receber uma informação errada. Eu não sei se ele buscou outras fontes, né? Se ele sabia que o porteiro tinha visto ou não. A questão é que o porteiro que viu ou primeiro a ver só foi ouvido pela perícia na reprodução simulada. Só que antes dessa reprodução simulada foi feito um documento em que mostra o buraco muito mais para a esquerda de quem vê a janela pelo lado de dentro do quarto. E isso teria sido feito para coincidir com uma possível marca da mão de Isabella na parede do prédio, abaixo logo ali da janela em que ela foi jogada ali numa tentativa de se segurar, né? Já na reprodução simulada eles corrigiram isso, tá? Bem, eu quero deixar claro mais uma vez, tá? Que não estou para opinar sobre a inocência ou culpabilidade do casal condenado. E antes que digam, para que mexer nisso agora? Quer inocentá-los? Não se trata disso. Perícia criminal é justiça social. Ela pertence a todos. Perícia não tem que ter medo ou ficar ressentida de ser questionada. Os questionamentos, eles servem para serem respondidos. E devido à importância dessa perícia, que foi um marco, né? No Brasil, ela deve ser questionada sempre sim, se fizer necessário. E a maior parte desses questionamentos dos jornalistas, eles são plausíveis sim. E se confirmados, não afirmam a inocência do casal, mas aquilo que eu sempre chamo atenção aqui no canal. Uma justiça que não é imparcial. É negar o direito de um julgamento justo, ético e honesto. E esse é o direito de qualquer pessoa, independente do crime pelo qual está sendo acusada. Na minha opinião, está na hora de se abrir a caixa de Pandora e refutar as afirmações dos jornalistas. É só desmentir o que eles falam com as provas que esses jornalistas afirmam que perícia não possui. Na minha opinião, a população merece isso. E a perícia também. Porque eles, de tanto afirmarem essas possíveis falhas, quem fica desacreditada é a perícia criminal. Ou eu estou errada? Me conta aqui. E já estou indo, tá? Mas deixo a playlist ali, a pericial, para vocês maratonarem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.